Fala galera, tudo bem? Vou falar de uma outra coisa também muito interessante de todos os vídeos que eu tenho visto na internet de grandes trompetistas tocando nós temos algumas referências do Flugelhorn eu vou só pincelar algumas aqui mas depois eu vou fazer um vídeo especificamente sobre referências mas nós temos Chukumanjone tocando maravilhosamente vários temas do Flugelhorn a carreira dele foi quase inteira consolidando tocando o Flugelhorn nós temos o Grand Chet Baker tem uma versão na internet do YouTube dá uma olhada lá, ele tocando Autumn Leaves com o Flugel é simplesmente maravilhoso nós temos o grande Fred Holberg que gravou muita coisa com o Flugel também tem um som maravilhoso no Flugel e na atualidade um cara que eu escuto demais já já vou falar do Clark Perry mas é um cara que eu escuto demais Tio Bronner, procura esse cara Tio Bronner não sei se a acentuação do jeito que eu estou falando está certo mas procura porque o som desse cara de Flugel claro, tem muitos né vamos pensar em um cara que é fantástico Roy Hargrove, um cara tocando o Flugel uma coisa maravilhosa Arthur Sandoval tocando o Flugel é lindo mas o pai do Flugelhorn o cara que eu falo, nossa, olha esse cara tocando tocando samba de Orfeu Clark Terry o Clark Terry pra mim também é outro fantástico mas o que eu queria falar pra você uma coisa mais importante eu queria falar da extensão do instrumento no Trompete, você pega o fá